Você quer ficar com um boy, mas ele não toma uma atitude? Você acredita que ele seja tímido ou que ele nem saiba que você está na dele? Tiquita de mi corazón, esse vídeo é pra você! Olá, tudo bem? Eu sou o Márcio Câmara, da sentimentopultim.com Especialista em relacionamentos e ajuda você a ser uma tiquita de valor, segura e decidida para viver feliz no relacionamento, sem medo de ficar sozinha. Bora ser feliz! Tiquita de mi corazón! E nesse vídeo eu quero contar pra você o que você pode e deve fazer para que ele perceba que você está na dele e faça acontecer nesse relacionamento onde você está esperando que aconteça alguma coisa e ele simplesmente, Tiquita de mi corazón... Não faz nada! Tá vendo esse vídeo no YouTube? Se inscreve aqui no nosso canal e ativa o sininho para receber os vídeos em primeira mão. Tá vendo esse vídeo no Facebook? Deixe seu curtir na nossa página, Tiquita. Aproveita e segue a gente lá no Instagram, arroba sentimentocoaching. Ah, é claro, se você já gostou do tema desse vídeo, deixa um like e um comentário. Esses dias eu estava conversando com uma Tiquita e ela me disse isso. Márcio, você acredita que esses dias eu saí com um cara que eu conheci lá no Tinder e a gente saiu, foi muito legal, foi muito bacana. O cara conversava muito bem, ele tinha papo, ele era conversador. Só que durante todo o encontro, durante todo aquele momento que a gente estava ali junto, por mais que tenha sido muito agradável a nossa conversa, a gente viu bastante, ele sequer tocou em mim, Márcio. Ele não colocou a mão dele sobre a minha mão, ele não tocou o meu rosto, não tocou o meu cabelo, ele não fez nada. E aí no final do encontro, quando eu disse para ele que ia embora, ele veio e me deu um beijo, Márcio. Você acredita nisso? Eu peguei e passei o cara e falei que não tinha nada a ver. Como é que pode uma coisa dessas? Hein? Pois é, Tiquita, essas coisas podem acontecer com qualquer Tiquita. Só que agora vai ser diferente, porque você vai fazer exatamente o que esse boy não fez com essa Tiquita, que é o quê? Tocar. Então, bora lá, Tiquita! As carícias, os toques, eles estão em uma forma de conexão muito forte de Tiquita. É uma forma muito forte realmente de criar conexão entre vocês. É claro que tem uma parte muito sexual envolvida, mas não é somente isso. Ha! Momento! Curiosidade! Aqui na Cedito Code, de Botucol! Ai, Deus, ficou bom! Tinha que daria no meu coração que quando nós tocamos as pessoas, elas acabam liberando certos hormônios no corpo delas, como a citocina, que é o hormônio do bem-estar, e também o sistema imunológico delas acaba ficando mais fortalecido, ou seja, o que é muito bom é esse toque entre as pessoas. Claro, nós estamos falando ali de você e do boy, mas isso é um momento curiosidade, Tiquita! Mas vamos voltar ao vídeo, Tiquita! Aquela tiquita com que eu estava conversando, então, ela tinha me dito que, aquela noite, o boy não tinha tocado nela, ou seja, não tinha pego na mão, não tinha feito carinho no rosto, não tinha passado na mão nos cabelos, não tinha feito absolutamente nada. Vamos pensar um pouco aqui, Tiquita, o que é o toque para o homem e o que é o toque para a mulher. O toque para a mulher, a carícia para a mulher, é uma demonstração de afeto, de amor, de carinho. E para o homem, o que é o toque? O toque para o homem é um meio para conseguir aquilo que ele quer, ou seja, é um meio para conseguir um fim. Independente se esse fim for um beijo, ou se esse fim for uma noite de sexo. Para o homem, o toque é somente um caminho para chegar onde ele quer. Então, se a gente pensar dessa forma, seja pela forma do homem, seja pela forma da mulher, a Tiquita com que a gente estava conversando, ela não estava errada, quando ela se afastou do boy e disse Pera aí, você quer ficar comigo agora, depois de a noite toda sem nem me tocar? Claro, ela como mulher, entendeu que ele não mostrou nenhum aperto, nenhum carinho. E se a gente olhar para o lado do homem, ele também não escalou esses passos. Agora, Tiquita, você pode estar coberta de razão e ficar sem o boy, ou ou aprender aqui comigo exatamente o que você pode fazer e ficar com o boy, ou seja, fazer acontecer na sua vida e ficar com o boy. Qual a sua escolha, Tiquita? Tiquita, hein? Tiquita, amigas, então, se você está aqui, é porque você sim escolheu o quê? Fazer acontecer, não ter razão, você não precisa ter razão, mas você precisa fazer acontecer, você está obstinado, você tem um objetivo, você quer alcançar esse seu objetivo, então, parabéns, Tiquita. Muitos meus parabéns, de verdade, nós estamos aqui, então, eu vou passar para você quatro dicas importantíssimas, Tiquita, para você finalmente mostrar o interesse do boy e fazer com que ele tome uma atitude, ou seja, você tomando as rédeas da situação, Tiquita. Para comentar essas quatro dicas. A primeira dica, Tiquita, nele meu coração, é quanto mais próxima do tronco você está, no momento que você vai tocar o boy, mais conexão existe para vocês, mais próxima a você está dele. Tocar a mão dele é ruim? Não, pelo contrário, é bom, só que ficar só na mão, Tiquita, nele meu coração, não mostra uma certa distância em relação ao corpo do boy. Então, quanto mais próxima do torso, do tronco dele, mais próxima significa que você está dele. Muita calma, eu sei que você deve estar pensando que de repente, talvez você vai tentar tocar o peito, tocar o rosto dele, mas muito cuidado, eu já vou falar sobre como você vai passar a tocar o peito com o rosto do boy, no caso, principalmente, se o boy for tímido, Tiquita, como a gente vem conversando desde o início do vídeo. muita calma. Primeira dica é que você tenha isso em mente, que quanto mais próximo do tronco do boy você está, mais proximidade, realmente, de conexão, existe entre vocês. dica da dica, dica da dica, dica da dica, Tiquita, né, meu coração? Eu quero te dar uma dica, então, para você tocar o rosto do boy sem ser invasivo. Como é que você vai fazer isso? Você vai simplesmente dizer para ele que existe uma folhinha, um fiozinho, existe alguma coisa no rosto dele. Então, quando você diz isso, automaticamente, ele vai dar permissão para você tocar no rosto para tirar essa coisinha. Você aproveita esse momento de lida, meu coração, de forma muito inteligente para tocar e fazer uma carinha no rosto do boy. Percebe? Segunda dica, Tiquita, dica da dica, você pode aproveitar quando vocês estiverem sentados na mesa de um barzinho, na mesa de um restaurante, sentados num café, numa biblioteca, numa livraria, enfim, em qualquer lugar que vocês estejam sentados um de frente para o outro ou na diagonal, aqui em 45 graus, Tiquita, dica da dica, meu coração, use o seu pé, para fazer carinho na perna dele, Tiquita, meu coração, faça isso. Agora, quando você for fazer esse toque, Tiquita, meu coração, faça com segurança. Ele precisa perceber que você realmente quis fazer o carinho nele e não que foi algo acidental, que você acabou chutando o boy de baixo da mesa, Tiquita, pelo amor de Deus, muito cuidado, não vai chutar o boy, faz com carinho, mas faz de uma forma que ele perceba que foi proposital, ou seja, que você realmente está fazendo carinho nele e não foi uma coisa acidental. Se ele entender que esse toque foi acidental, ele não vai fazer absolutamente nada, Tiquita. A terceira dica, Tiquita, meu coração, ela é muito parecida com a primeira, só que não. Você vai tocar o cabelo dele, só que dessa vez sem pedir permissão para o boy. Você simplesmente vai colocar a mão e mexer no cabelo dele, literalmente. se ele for um cara brincalhão, esse cara que aceita brincadeira, mais aberto, que curte tudo isso, você pode ir lá e dar uma zoada no cabelo dele e simplesmente dizer assim para ele. Agora está bem mais bonito, hein? Tira uma onda, brinca, dá uma curtida, dá uma zoada, tudo bem, é legal. Agora, se ele for mais tímido, você vai fazer a mesma coisa, Tiquita, só que você vai arrumar o cabelo dele e vai dizer a mesma coisa, só que num tom diferente. Então assim. Hum, agora você está bem mais gato. percebe Tiquita? É quase a mesma coisa, só que o tom de voz, a forma como é dita a coisa, muda completamente, o que muda totalmente o significado. A quarta e última dica, Tiquita, dê meu coração, quando vocês estão em pé, de pé, um de frente para o outro, aí sim, estirei meu coração. É muito mais fácil e muito menos invasivo se você tocar o peito do boy. Seja assim, de uma maneira mais forte ou de uma maneira mais suave, porque vocês estão de pé e talvez vocês estejam mais próximos também. Quando você toca no peito dele, você também vai trazer essa proximidade para mais perto, porque você está criando uma conexão do seu corpo com o corpo dele justamente através do peito, só que dessa vez vocês não estão sentados, não existe uma mesa entre vocês. Por isso é muito mais fácil e por isso é muito melhor para se criar essa conexão. Agora, Tiquita, dê meu coração, entenda que para usar essas quatro dicas é muito importante, é de extrema importância, Tiquita, dê meu coração, que você haja muito, mas muito confiante. Você precisa passar uma segurança enorme, porque se você fizer isso insegura, com medinhos, com receio de qualquer coisa, qualquer dessas atitudes que você fizer, qualquer dessas quatro dicas que eu passei para você, elas vão por água abaixo, Tiquita. Então, haja sim e haja com muita confiança. A Tiquita lá do começo do vídeo, que eu contei toda essa história para você, Tiquita, ela tinha razão? Sim, ela tinha razão, mas ela poderia ter feito diferente e poderia fazer acontecer na vida dela, como você vai fazer a partir de agora, Tiquita. Então, não cometa o mesmo erro que a Tiquita cometeu. Fala sério, se essa dica não merece um like e um comentário, então deixe seu like, deixe seu comentário aqui, Tiquita. Tá vendo esse vídeo no YouTube? Se inscreve aqui no nosso canal, apertando esse botão primeiro e ativa o sininho para receber os vídeos em primeira mão. Tá vendo esse vídeo no Facebook? Deixe seu curtir na nossa página, Tiquita. Aproveita e segue a gente lá no Instagram, arroba sentimento.com onde também tem muita interação através de Stories, tá muito legal e muito bacana, Tiquita. Antes de você ir embora desse vídeo, eu quero que você saiba que na descrição do vídeo, aqui embaixo ou aqui em cima, a Tiquita de Me Coração tem uma videoaula, além de uma videoaula gratuita para você assistir, onde eu explico para você como você pode fazer o amor acontecer, além também de você poder participar da místia de transmissão do WhatsApp, do grupo das Tiquitas Modernas do Notstar, do grupo das Tiquitas e dá uma olhada nessa descrição do vídeo que tem muita coisa bacana e muita coisa legal para você Tiquita de Me Coração. Vai ser feliz! Já pensou? Tomar um chute PÁ! Por embaixo da mesa. Fazendo propaganda mágica aqui não dá, né? Já pensou? Já pensou? PÁ! Dá um chute assim! Que sacanagem! Ficou bom vídeo? Ficou? Bora dizer feliz!